Um homem estava armado, dirigindo, carcado e se envolveu num acidente de trânsito. Policiais militares estiveram ali na região da Gleba Paliano, onde o acidente aconteceu. Quando os policiais chegaram, viram que realmente o cidadão não estava bem, viu amigo? Ele não tinha condições físicas, clínicas, de estar dirigindo, né? Não poderia ter ingerido bebida alcoólica do jeito que o fez. E aí quando foram dar uma checada no veículo dele, olha o que encontraram. Encontraram uma pistola 9mm, encontraram munição de fuzil, encontraram diversas coisas que teoricamente o cara não poderia estar transportando. Ele se justificou dizendo que seria CAQ. O que é isso? CAQ é a sigla de caçador, atirador e colecionador. O cara que é CAQ, ele tem que passar por algumas coisas, ele tem que saber de algumas regras e ele tem que seguir determinadas regras. Quem é CAQ? Eu, por exemplo, sou CAQ. Eu tenho minhas armas de fogo, só que eu tenho autorização para ter a arma de fogo e não para portar a arma de fogo. E o porte é também você transportar essa arma no seu veículo, viu? Se você transporta essa arma no seu veículo e não está indo, por exemplo, para o local de tiros para fazer treinamento, que você pode fazer isso, né? Você vai treinar, você vai no stand, você pode carregar a tua arma, você pode levar a tua arma. Só que você tem que estar nesse trajeto. Tem algumas coisas aí que precisam ser observadas. Quem é CAQ tem autorização para ter arma de fogo, para comprar arma de fogo, inclusive de calibres que antigamente eram conhecidos como calibres restritos, por exemplo, 9mm, até uns tempos atrás, você não podia ter uma arma dessas. Era arma que era destinada apenas ao exército, né? Agora não. Agora você já pode ter, inclusive de outros calibres também. Foi uma liberação que o governo federal fez através de leis que foram implementadas, não é? E esse cidadão, ele foi recolhido à delegacia de polícia. Por quê? Porque além dessas armas ainda tinha a embriaguez ao volante. Um colecionador, atirador e caçador, o chamado CAQ, foi apreendido com todos esses materiais. Este homem estaria dirigindo o veículo, estaria embriagado? Exatamente. A equipe policial foi acionada, pois denúncias davam conta de um acidente de trânsito. A equipe chegou ao local e constatou que esse homem havia se envolvido em um acidente e estava aparentemente embriagado. Esse acidente foi na Mab Palani, parece não ter vítima, né? Exato. O acidente foi sem vítimas, porém a equipe chegou ao local e constatou que esse homem estaria realmente embriagado. Bem alteradão, né? Sim, estava alterado com sinais de embriaguez. Diante dos fatos, o veículo dele foi apreendido e encaminhado à delegacia. O que surpreendeu foi o que vocês encontraram com ele, né? Exato. Em revista ao veículo e a esse homem, foi encontrado com ele uma arma de fogo e também algumas munições dentro do veículo. Ele estava com uma pistola 9mm e com munições de calibre 5,5,5 também? Sim, ele portava uma pistola calibre 9mm e no veículo foi encontrado munições de fuzil. Em que pese ele seja cá, que ele não poderia estar armado desse jeito, principalmente bêbado. Exatamente. Principalmente tendo esse agravante de estar bêbado e poderia só estar transportando esse armamento, mas não portando. Foi encaminhado para a delegacia? Ele foi encaminhado à delegacia juntamente com a arma, o veículo e também as munições encontradas no veículo.